Olá queridos amigos, eu recomendo que vocês leiam este longo texto da jornalista Eliane Brum Como resistir em tempos brutos no meu país É um longo texto que eu não vou ler inteiro, obviamente, mas cujo link estará na descrição deste vídeo e também na área de comentários Eliane Brum sempre cirúrgica, sempre com uma mentalidade sábia Enfim, é um texto longo, muito percociente, que aborda questões políticas pretéritas no Brasil e o momento atual Gostaria de fazer um pedido e até um apelo, não deixem de votar neste segundo turno Sobretudo para presidente da república E votem em Fernando Haddad, mesmo que você venha fazer uma oposição ao governo dele Então, como resistir em tempos brutos? Um manual para enfrentar as próximas três semanas e transformar luto em verbo